Música Novinha, sapatinha, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Vai começar, vai começar, vai começar Cuga, 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 cuga Adora sandia, adora sandia Putaria, 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 putaria Caralho, caralho Com o vatão, vatão no cu Com o vatão, vatão no cu Com o vatão, vatão no cu A nozinha tá coada Vai, 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 vai Vai sentando no peru Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai sentando no dano Vou na vem arderaço quite Vai, 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 vai Vai sentando no dano Quer sentar, quer sentar Quer, quer, quer sentar Contando o livro e sem matar Jado, como me impedi Falou, sobre ti em se matar É uma círita, uma horária Nostra no dano Onde vim que é saber que eu fiz pra tu Vai começar, vai começar, vai tu, vai tu, vai começar Tunga, 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 tunga Adora sozinha, adora, adora sozinha Putaria, 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 putaria Tunga, tunga, tunga no cu A nozinha, adora, adora, vai Vai, 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 vai Vai sentando no peru Vai, 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 vai Vai, 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 vai